Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cione, do canal Mãe Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje eu vou fazer a abertura da caixa da Tapoer da semana 50 e... 50! Desculpa gente, é como a caixa da semana 48, que o vídeo também já tá aqui no canal. Chegou atrasado, então eu me confundi um pouco. Então é da semana 50, que tem o PDA antecipado. Eu vou mostrar, pessoal, só o que vem na caixa, e depois eu faço um videozinho só com PDA. Porque é muito grande o PDA e não coube na minha mesa, porque é pequeno. Tá vendo? Essas são as coisas que veio. E aí veio bastante coisa também repetida. Então eu vou mostrar só uma coisa de cada, né? Porque não tem necessidade de eu abrir tudo, porque tem muita coisa repetida. Tá bom? Vamos lá então. Deixa eu arrumar a câmera pra vocês verem certinho. Primeiro item veio essa linda, gente. Estante, lamurosa, estante massa. É linda, né? Ó, por dentro, gente. Tá vendo? Pra você cozinhar massa no micro-ondas. Tá vendo essas laterazinhas? É pra você já escorrer o macarrão. Tem a setinha, você encaixa. E escorre o macarrão. Linda, né? Vem numa cor... Parece um rosa, mas um rosa mais avermelhado. Ela é de 3 litros. Tá ficando escuro, gente. Ai, melhorou. 3 litros. E tá vendo aqui, pessoal? Tem uma marcação, se eu quiser dar pra vocês verem. Ai, isso deu. Uma marcação, que é o tanto de macarrão que você coloca e o tanto de água que você coloca. É ótimo pra quem mora sozinho e ainda não sabe muito bem cozinhar, né? No porno convencional. Ótimo micro-ondas. 8 minutos no micro-ondas, sua massa vai estar perfeita. Veio também esse tuperalho, coisa mais linda. Tá vendo na cor roxinha. Pra você pôr o alho roxo, o alho comum também. Ah, se melhorou. Olha que lindo, gente. Veio duas caixas de sal. Caixa de sal. Tá na promoção por R$27,00. Mas quem quiser, tem uma disponível. Agora eu não sei se tem uma disponível. Ainda tem uma disponível. Mas se vocês quiserem mais, dá pra fazer pedido. Porque a gente tem amanhã, que é o penúltimo pedido. Mas semana que vem, vitrine 13, pra fazer pedido e fechar o ano com chave de ouro. Veio o quick shake, gente. É que ficou linda. Esse, acho que é um verde água que o pessoal fala. Linda, gente. Tá disponível pra venda também. R$35,00 eu vendo a vista. Veio a jarra mágica, pessoal. É que coisa linda. Ela vem no tom azul. Pra quem não sabe, a jarra mágica, ela vem com esse hélice, né? Parece uma hélice de ventilador. Pra você misturar o suco. Você encaixa. Pressiona assim. E vai misturar o suco. Porque ela vai girar, né? E ela tem três opções de servir, ó. Tem a opção. Que fica um buraco. Pra você passar o gelo. Deixa eu ver pra você aqui. Cabe. Peraí, gente. Muita calma. Aí. Deixa eu ver se passou o gelo. Tem a outra opção. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra passar o gelo. A opção. Também pra não passar gelo. E travada, né? Fica travada aqui, ó. Aí fecha aqui e não passa nada. Vocês viram que legal? Também tá na super oferta. Na vitrine 13. Corra. Não tem consultora. Contata aqui o meu e-mail. E o meu telefone no WhatsApp vai estar aqui embaixo. Se você é da gente Campinas, por aqui, tá? Mediações Centro, Rio Verde. Dependendo da gente se encontra, eu entrego. Mediante depósito em conta corrente. Aí você compra. Caso você é de outra cidade, outra localização. Você pode entrar em contato direto no site da Tapoer. Pra achar um consultor mais perto de você. Ou se você ainda não é consultor e quer ser consultor. Se você também aqui é das mediações. Entre em contato comigo que eu te indico, tá bom? Veio. As redondinhas, gente. Olha que linda. Redondinha Calmaria. Olha que lindinho. A redondinha Partura, que é a que a gente já pediu. Quem não pediu, ó. Corre que tá muito linda. Aquela é transluce da gente. Tem um monte de idadezinha, coisa mais fofa. E a redondinha Amor. Transborde Amor. É que chique. Tem a mortefatura, cinta Calmaria e Transborde Amor. A gente pediu as três. Acho que vai cliente assistir o meu canal, né, prima? Ela é de outra cidade, gente. Ela compra comigo, ela é um amor. Veio também. Aqui tem tomate, jeituzinho. Tá na promoção 4 por 19. Veio os quatro, como a cliente pediu. De 500ml. Olha que gracinha. Tá vendo, gente? Fofo, né? Você também pode pedir comigo. Pedido. Pedido mediante depósito em conta. Que a pessoa não faz pedido de produtos que o pessoal não me pagou. Tô fazendo assim porque eu já tive muita dor de cabeça. Você que é a nova consultora, por favor, também tá aprendendo com os meus erros e não faça a mesma coisa. Ai, gente, olha, veio um potinho da Marie também, que é essa cliente que pediu da Calmaria. É com filhinha dela, certeza. E os potes tem peixe. Deixa eu pôr tudo com o mesmo nome pra vocês verem. Bonitinho. Tá na promoção os 4 por 64. Tem da linha Bistrô e da linha Preta e Branca também disponível. Ó, é noz moscada, orégano, bicarbonato de sódio e cravo. Eu também já vou comprar um pra mim. Porque os meus tem alguns, faltam alguns pra completar. O orégano eu já tenho, os outros três eu não tenho ainda. Olha que gracinha que eu organizar seus temperos aí na sua cozinha. Lindo, né? E mais... Já reculei. Ah, veio um. 4 Eco Tops 310 ml. Preta e menta. Mente, né? Menta. Menta não, né, gente? Menta, né? Eu vou falar menta porque eu falo inglês, mas eu vou falar brasileiro porque eu sou brasileira. Na cor menta, é translúcido, é que lindinha. E na cor preta. Linda. Maravilhosa. Veio também... Todo mundo tava esperando esse item aqui. Vem de 3 dele, gente. Vem na caixa. Espero vender mais uns 10, pelo menos. Porta detergente. Eu achei que era pequeno, gente, mas ele é enorme. Olha que legal. Tem furinhos aqui, ó. Pra escorrer a água. Lindo, né? Esse é o detergente, ó. Tudo organizadinho na sua pia. Vai durar mais de 10 anos. Mais de 30 anos. Porque tem coisa aqui em casa que faz tempo, né? Faz oito anos que eu casei. E aí, você desmonta ele assim, tá vendo? Deixa eu fechar aqui. Desencaixa todas essas peças, gente. É que eu não tenho tanta força. Agora, descaixa essa. Desencaixa essa. Desencaixa essa e você lava, tá vendo? Sem risco de contaminação a bactéria, tá vendo? Porque tem esse, né? Esse espacinho pra água escoar. Água do detergente, da bucha. Pensa. Essa cozinha vai ficar super, ó. Organizada. Linda. E rica, né, gente? Porque tá por na cozinha. Top, 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 né? Coisa mais chique. Então, veio três desse. Doce de faixa de sal. Então, veio o PDA nível 1. Que eu fiz um pedido de R$690,00. Então, veio o PDA nível 1, né? Que a gente paga um preço, né? Simbólico. Porque se fosse numa reunião, você que quer fazer uma reunião na sua casa, aqui de Campinas de região, né? Meus clientes, queridos. Abre a porta da sua casa, você pode ganhar esse kit completo de tigelas maravilhosas. É o nome da tigela também, tá, gente? Além de ser maravilhosa, é uma tigela de nome maravilhosa. De graça. Pensou? Que lindo esse kit maravilhoso aqui. Então, é só você abrir a porta da sua casa fazendo uma reunião no mínimo de R$598,00. Você já ganha esse kit completo. E custa bastante, hein? Acho que custa mais de R$200,00, se não me engano, pelas contas que eu fiz. Então, conforme você vai vendendo bastante pras suas amigas, né? Fazer tipo um chá com as amigas, chamar uma consultora pra ir lá de boas produtos, através da venda que fizer, né? Nessa sua casa, no seu chá. Pegando o valor, você ganha os PDAs do vitrine. Esse é o PDA desse vitrine 13, tá lindo, né? Esse aqui também já tá vendido, porque esses produtos eu já vendi. Eu não fiz reunião, mas eu não vejo a hora de eu conseguir fazer reuniões várias. Eu vou começar fazendo em casa, porque as pessoas têm que saber como funciona primeiro, né? Então, e agora que o artigo tá maiorzinho, que eu vou começar a fazer as reuniões, porque antes eu não trabalhei assim, eu faço reunião pessoal, né? Vou na casa de pessoa, converso, explico. Mas eu quero fazer reunião em grupo, porque eu acho que vem demais. E é o método certo da Tapware. Então, se você trabalhar com o método certo, você tem mais chance de crescer, né? Veio esse porto tudo, pessoal, de 10 litros. Olha que lindo. Ele é ótimo, gente, pra pôr. Você vai fazer um bolo gelado agora no final de ano, bem grandão, servei todo mundo. Maravilhoso. Olha que estampa linda. Esse aqui tá à venda, quem quiser. Negocie o preço. Só entre em contato comigo pelo WhatsApp. Esse aqui eu vou fazer... Eu não sei o preço dele, eu acho que é sempre um pouco. Mas por cemzão à vista, eu faço, gente. Precisa mesmo aumentar meu estoque. Então, cem reais à vista, esse porta tudo. Maravilhoso, ó. Eu faço. E o PDA, gente, antecipado, eu vou ficar um, né, pra vim de almoço, só que como eu achei que a minha caixa não ia vir, eu acabei comprando um de uma outra consultora. Então, quem quiser adquirir o PDA, né, antecipado que eu vou mostrar no próximo vídeo, também pode entrar em contato comigo. Vou fazer um preço bem legal pra quem quiser comprar. O que mais que veio? Eu acho que foi só isso mesmo, pessoal. Não sei se dá pra vocês verem certinho aqui, tá vendo? Tudo isso que veio na minha caixa. Aqueles modulares eu já mostrei no vídeo anterior, porque eu achei ele aqui. Aquele lá é meu mesmo. Tem até o mini... do Junior ali, gente. Meu quick shake tá tudo aqui. É que minha casa é pequena. Vocês podem tentar pôr em todo o buraco. Olha lá, meu filtro tá ali, porque não repara na bagunça. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Assistam o próximo vídeo também, do PDA antecipado, que é a linha que tem a smart quejeira, o porta-pão, as xícaras, gente. Aquelas xícaras... Não vi a hora de chegar aquelas xícaras. Pena que não veio a garrafa de café. Mas, né, o importante é que veio um PDA incrível, e você pode ganhar ele gratuitamente. Pra saber mais, entra em contato comigo aqui embaixo, tá? Vou deixar meus contatos pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.